Música Nós estamos na retomada do esporte, na natação em águas abertas, etapa Tucano Sul, em homenagem a essa ave do nosso cerrado. Nós estamos desde 2010 nos dedicando a natação em águas abertas nessa modalidade, ocupando de alguma maneira o lago de uma forma mais sustentável, com esporte, com lazer, com cultura, com as provas de 750, 1,5, 3,6. Música A volta a ter as provas em Brasília, no lago, especificamente as provas de águas abertas, e é importante para a gente, que é nadador, retomar isso aí no lago. Música Eu mudei para cá tem um mês, eu morava em Floripa, em Floripa eu nadava no mar, treinava no mar lá. Quando eu mudei para cá, minha professora me indicou uns grupos que nadavam aqui. E estou aqui mesmo para me desafiar apenas, meu objetivo é conhecer o lago, eu nunca nem nadei no lago e vim aí apoiar a Fê, e estamos aí. É nosso amigo Vinícius, já veio equipado ali. Música Bom dia então, estamos aqui nesse dia ensolarado. A minha segunda vez nessa prova aqui, vou fazer o trecho de 3 quilômetros. Eu já sou parceira do circuito ecológico. Eu vou fazer a prova hoje de 750 metros. Música A corrida é na água, é uma natação. Eu nado no lago durante a semana e aí eu resolvi vir participar. E quis trazer as crianças para virem ver como é que é, uma forma de incentivar. Música Todos os atletas que estão aqui estão com muita vontade de nadar no lago, nesse momento que foi tão difícil aí, nesses dois anos, três anos que passamos. Agradecemos demais todos os nossos apoiadores, são amigos do Lago Paranoá, envolvendo os cuidados com o Lago Paranoá. Agradecer especialmente todos os atletas que estão na etapa Tucano Sul, envolvendo nisso tudo o nosso Lago Paranoá, que completa 63 anos em 2022, nesse ano. Forte abraço a todos, muito obrigado. Vamos para a largada agora e em breve os resultados. Valeu demais! Música 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 Com mais de 60 atletas na água, a etapa Tucano Sul marca o retorno do Circuito Brasília de Natação Ecológica, as provas de natação em águas abertas mais tradicionais da capital. Com 26 atletas de 30 a 70 anos, a prova de 3 quilômetros teve o maior número de inscritos. Na classificação geral, André Heckscher chegou em primeiro, Jefferson Cruz em segundo e Gabriela da Silva em terceiro. A prova de 6 quilômetros teve a chegada mais disputada, com o juvenil Kenny Santana, vencendo o Master 25+, Bruno Santoro, por 14 segundos, depois de 1 hora e 14 minutos na água. Nas provas de 1.500 e 750 metros, venceram os atletas Vinícius Alves, Infantil 2, e André Tawil, Master 40+. Música 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 Música